A porta mais larga do mundo. Conta-se que um dia um homem parou na frente de um pequeno bar, tirou do bolso um metro, mediu a porta daquele barzinho e falou em voz alta. Dois metros de altura por oitenta centímetros de largura. Admirado, aquele homem mediu a porta do bar de novo, como se duvidasse das medidas que já obteve. Mediu-a pela terceira vez e assim tomou a medida por várias vezes. Ficou ali medindo a porta daquele bar. Curiosas, as pessoas que por ali passavam começaram a parar. Primeiro um pequeno grupo, depois um grupo maior e por fim uma multidão. Voltando-se então para os curiosos, o homem então disse visivelmente impressionado. Sabem minha gente, parece mentira. Esta porta mede apenas dois metros de altura e oitenta centímetros de largura. No entanto, por ela passou todo o meu dinheiro, o meu carro, o pão dos meus filhos, passaram os meus móveis, a minha casa com o terreno e tudo. E não foram só os bens materiais, não. Aqui por essa porta de apenas dois metros de altura e oitenta centímetros de largura, passaram também a minha saúde, passaram as minhas esperanças. A esperança da minha esposa passou toda a felicidade. Enfim, passou o meu lar. Além disso, passou também a minha dignidade, a minha honra, todos os meus sonhos, os meus planos. É, senhores, todos os meus planos de construir uma família feliz, passaram por esta porta. Dia após dia, gole por gole, hoje eu não tenho mais nada, nem família, nem saúde e muito menos esperança. Mas quando eu passo aqui pela frente desta porta, eu ainda ouço o chamado daquela que foi a responsável por toda a minha desgraça. Ela ainda me chama insistentemente. Só mais um trago? Só hoje? Uma dose apenas? Ainda escuto suas sugestões e aquele tom de zombaria. Ah, você bebe socialmente, lembra-se? Sim, essa era a senha. Essa era a isca. Esse era o engodo. E mais uma vez, eu caía sempre naquela armadilha, dizendo comigo mesmo. Ah, quando eu quiser, eu paro. Isso é o que muita gente pensa. Mas só pensa. Eu comecei apenas com um cálice. Mas hoje, a bebida me dominou por completo. Hoje eu sou um trapo humano. E a bebida, bem, a bebida continua fazendo as suas vítimas. Por isso é que eu lhes digo. Senhores, esta porta é a porta mais larga do mundo. Ela tem enganado muita gente. Por esta porta, que pode ser chamada de porta do vício, de aparência tão estreita, pode passar tudo, tudo que se tem de mais caro na vida. Hoje eu sei dos malefícios do álcool. Mas muita gente ainda não sabe. Ou se sabe e finge que não. Para não admitir que está sob o jugo da bebida. E o que é pior, tem esse maldito veneno destruidor de vidas dentro do próprio lar, à disposição ali dos seus filhos. Ah, senhores, se os senhores soubessem o inferno que ia ter a vida destruída por esse vício, certamente passariam longe dele e também protegeriam sua família contra suas ameaças. Visivelmente amargurado, aquele homem então se afastou a passos lentos, deixando a cada uma das pessoas que o viram motivos de profundas reflexões. Legenda Adriana Zanotto